Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou mostrar pra vocês, gente, a minha correria, que nós, mulheres, somos 10 em uma, né? A gente faz 10 coisas uma vez só, tá? Eu tava fazendo minhas coisas aqui e resolvi gravar vlog aqui do nada. Eu sei que vocês gostam. Tô aqui, gente, fazendo almoço, ajudando ele a fazer lição, que ela tá cheia de lição pra fazer e tô limpando a casa. E daqui a pouco, gente, eu vou levar vocês lá no mercado. Eu vou lá no mercado. Não sei se eu vou levar vocês juntos, tá? Porque eu preciso ir correndo. Eu vou no mercado comprar umas coisas que eu tô precisando e vou levar vocês juntos, tá? Acabou a mistura, ó, gente. Só tem um franguinho, uma batata aqui, ó. E eu não gosto de deixar acabar, gente. Acabou a mistura. Preciso comprar a salada, a ração pro cachorro, porque aqui em casa vai mais ou menos um pacote de ração por semana, que ele pode beber um cachorro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho pra não receber nenhum vídeo, tá? Porque às vezes você acha que tá escrito aí e você não tá. Acho que tá com o sininho ativado e não tá. Então dá uma conferida ali, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Olha, gente, eu tô fazendo o almoço aqui, ó. Aí é que eu tô esquentando um feijãozinho preto, ó. Eu fiz ontem bem gostosinho, com bake e tudo. Não dá pra mostrar que tem fumaça. Mas eu tô fazendo um feijão preto. Eu tô fazendo arroz. Não, o arroz tava feito, é de ontem, né? Esquentei um arrozinho com cenoura. E aqui tem uma carne de porco. Olha, gente, que delícia. Eu amo carne de porco. E aqui também tem uma saladinha, ó. Fiz uma salada de tomate que eu vou comer, ou de alface, que eu vou comer bastante. A Emily tá aqui, né? Sofrendo nas lições. Né, Emily? Aí, aqui também, gente, eu tô aspirando o chão. O Henrique, ele tá um pouquinho ruim, gente. Porque a nariz dele tá entupindo bastante. Então, ele não dormiu direito de noite. Agora, tá descansando. Eu vou aspirar tudo aqui, gente. Porque ele já não tá bem. Deixar o chão sem aspirar não dá certo. Aí, já limpei aqui também o quarto, né, gente? De uma... Vou passar um paninho no chão. O chão tá limpinho, ó, gente. Mas eu vou passar porque eu passo todo dia pano, tá? Eu ergui o lixo aqui, ó. Tá? Aqui tá assim que eu ergui pra mim limpar debaixo da cama, tá? Agora eu vou limpar tudinho aqui. Eu vou levar vocês lá no mercado já, já. Gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. E queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Sobre o diário da dieta. Tem muita gente indo lá no meu Instagram pedir o diário da dieta. Até que nos comentários, gente, falando pra mim voltar com o diário da dieta. Eu, gente, não tô mais fazendo dieta a dieta, mas eu cuido da minha alimentação pra não engordar mais. E, às vezes, quando eu engordo um quilinho, eu dou uma fechada na boca. Se vocês querem que eu grave dois dias da minha alimentação pra vocês verem como eu tô comendo e dar dicas pra você emagrecer também, coloca aqui nos comentários esse vídeo que daí eu gravo. Eu tô pensando em gravar mesmo assim, se vocês colocarem. Eu falei que eu não ia gravar mais, mas tem muita gente que tá pedindo pra mim. Aí eu vou dar muita dica aqui. O que importa, gente, não é o quanto o que você come, mas é a quantidade, sabe? Você pode comer de tudo, ter equilíbrio. Se um dia você come muito, no outro você come pouco. Vocês tão vendo aí? Eu vou comer arroz, feijão, vou comer carne de pouco. E eu tenho comida todo dia, comida, gente. Aqui em casa, se você for olhar na geladeira, só tem de light mesmo, que é salada mesmo. Que, né, é a comida normal. Mas você não conta nada de integral e de light. Porque eu acho que, às vezes, o light integral, se você for olhar no rótulo, tem mais calorias do que o normal, tá? Então, eu acho que eu vou gravar, porque tem muita gente pedindo. Eu tinha falado que eu não ia gravar mais, mas acho que eu vou começar a gravar amanhã já. Porque vocês tão pedindo, tá? E o pedido de vocês é uma ótima, tá? Deixa eu só limpar a casa. Quando acabar de limpar a casa, que eu fui almoçar, eu mostro mais pra vocês, tá? A Emily tá acabando de fazer a lição. Dá oi, Emily. Oi, tudo bem? Eu tô com fome já. Ó, a dela tá acabando de fazer a lição. Aí, ó, o que que tem pra almoço hoje, gente? Ah, já mostrei, né? Mas deixa eu mostrar assim pra vocês. Deixa eu tirar um potinho pra capa. Ó, feijãozinho preto, fiz com bacon, gente. Tá muito gostoso, né? Carninha, tá, tá. Eu vou esperar a Emily acabar de fazer a lição dela, gente. E já vamos almoçar pra mim no mercado. Olha meu pratinho, arroz, feijão preto, uma carninha de porco, que eu vou comer bastante salada. Eles não gostam de carne. Ó, filha, isso apontado eu guardar depois. Você não vai comer carne, Henrique? Dá oi pro pessoal, Henrique. Oi. Oi. A gente vai almoçar, daí a gente vai lá no mercado, gente. E eu volto só pra mostrar as compras, tá? Porque eu vou almoçar, vou lavar a louça, vou levar a cozinha. O Henrique vai fazer a aula dele, que a dele é de tarde. E aí, depois eu volto já com as compras, tá? Gente, cheguei do supermercado, vou mostrar as compras que eu fiz pra vocês. Eu só fui lá, gente, comprar mais algumas coisas assim pra reposição, sabe? Pra repor o que tava faltando, tipo as minhas carnes. Depois daquele dia que eu fiz a compra de carne por mês, agora que tá acabando. Então, como eu ainda não tenho o dinheiro pra comprar todas as carnes do mês, assim, eu fui comprar pra passar uma semana, né, a carne. E agora meu marido vai tá folgando de noite. Então, ele folgando de noite, tem que fazer janta. Quando ele trabalha de meio dia e de noite, não precisa. Então, agora de noite ele vai tá em casa. Então, deixa eu mostrar aqui o que eu comprei. Eu peguei dois leites. Ainda tem leite, acho que deve ter uns cinco ainda. Só que pra aproveitar a viagem, já trouxe dois. Papel toalha, eu uso muito papel toalha pra limpeza, não sei o que. Comprei esse shampoo aqui, que é de 680ml da Dove. Ainda tenho também, comprei pra deixar guardado. E comprei esse daqui, o condicionador. Eu tô usando o Seve, mas pro meu cabelo não viciar, eu vou tá conciliando com o Dove. Uma vez eu usar o Dove, eu dou o Seve, tá? Comprei esse daqui, tava R$4,99. R$4,99 um quilo, ou um litro. Como eu limpo muita casa, gente, eu uso muito isso aqui. Comprei a ração do cachorro. Subiu, gente, era R$10,00 a ração, tá quase R$17,00. Na verdade, quase tudo subiu. De R$10,00 foi pra R$16,00 e quase R$17,00. Esse aqui, que era R$3,40, foi pra R$4,99. Esse aqui era R$3,59, foi pra R$4,99. Aumentou bastante as coisas no supermercado. Esse aqui eu já mostro pra vocês o valor que eu esqueci, tá? Esse tantão de alface aqui, gente, tava R$0,99. Eu tô comendo bastante alface esses dias. Aí eu comprei essa alface, R$0,99. Esse pão, que tava R$4,00, alguma coisa. Dois danone, um que é só de coco, que a Emelinho e o Henrique gostam. Eles amam danone de coco, eles preferem de coco, de creme morango. E comprei esses aqui, pra eles comerem. Depois do almoço, eles gostam de comer. Comprei três chocolates. Um pro Henrique, eu tô pro meu marido, tô pra Emelinho. Eu vou começar um pedacinho do meu marido, pedir um pedacinho pra ele. Nem me lembro o preço, gente. Esse daqui, gente, tava R$7,99, que tem um quilo de mortandela. Dá pra fazer com ovo, dá pra comer com pão. Dá pra dar uma variadinha, fazer uma receitinha com ela. Comprei esse leite aqui em pó, que as crianças gostam de tomar café com leite em pó. Comprei duas linguiças dessa daqui, ó. Comprei, tem um frango aí na geladeira. Eu comprei esse filézinho de peito, soltinho. Comprei esse daqui, porque eu acho que eu vou fazer um estrogonofe. Ainda não sei, mas eu vou deixar, eu vou ver. E esse daqui também pra fazer um macarrão ou alguma coisa com ele, tá? Então, essas foram as comprinhas da semana, né? Aí eu vou mostrar mais pra vocês. Infelizmente, tem que estar indo fazer sempre, né? Porque... Deixa eu mostrar as notinhas pra vocês. Ó, eu fiz duas notinhas, porque esses daqui eu paguei com o meu dinheiro, né? E o resto foi meu marido que pagou. Esse aqui foi eu que comprei e esse aqui foi meu marido que comprou. Aí o do meu marido, a compra maior, deu R$151, né? Mas foi por causa das misturas, gente. As carnes tão caras. Cada carne dessa aqui, gente, eu paguei R$16,00 de cada linguiça dessa aqui. Tá vendo? Ali, ó. R$16,98 aqui. Tá vendo? Ó, a linguiça, ó. E aí eu comprei duas, então acaba sendo caro. E o shampoo e o condicionador, gente, eu paguei... Deixa eu mostrar pra vocês. Deu R$33,00 esses dois. O shampoo deu R$18,90... Dei R$10,00 e o condicionador R$15,10. Eu não achei caro, porque é da Dovo, né, gente? R$15,10 isso aqui. E esse daqui, gente, tem, ó... R$670,00, então rende bastante, tá? Agora eu vou guardar tudo isso aqui. Ah, antes eu vou fazer um cafezinho pro meu marido e pra mim. Peraí que já tá fervendo a água. Vou fazer um cappuccino, que é pra esquentar o frio, né, gente? Ó, eu coloco duas colheres. Pra quem não sabe, já tem receita aqui no canal dele. Desse cappuccino aqui, ó. Já é a segunda vez que eu faço. Vou ter que fazer de novo, que a gente toma quase todo dia. Ó, coloquei na xícara. Vou guardar esse pote aqui, ó. O Henrique falou que não quer. Eu vou fazer pra ele. A Emine não gosta nada de café, tá? Aqui tem uma aguinha fervendo. Deixa eu pegar um paninho aqui e colocar lá. Vou levar pro meu marido. Agradar meu velhinho. Meu bichinho não trabalha tanto, né? Ó, gente, que delícia! Hum! Vocês vão ver a crostinha que ela vai formar. Cuideira, amei! Peraí, vocês vão ver a crostinha que isso aqui vai formar, gente. É uma delícia! Ó, tá vendo a crostinha? Que ela forma. Muito boa. Olha. Vale muito a pena fazer. Toma. Hoje tá bem friozinho, então. Cafézinho quente. Hum, delícia! Gente, vocês veem aí que eu compro bastante coisa, assim, de supermercado, de comida. Mas hoje em dia, né, eu tento não passar muita vontade das coisas. Porque, gente, eu tive uma infância que eu passei muita fome, muita vontade. Então, hoje que eu tenho uma condição melhor, tem uma coisa que quando eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu como, gente. E eu dou pros meus filhos. Não, tipo assim, não economizo com comida, assim, tanto, né? Tento dar uma economizada, uma pesquisada, mas quando eu tô com vontade de comer uma coisa hoje em dia, por isso que você vê que eu dou mesmo as coisas pros meus filhos, eu faço. Porque eu já passei fome. Então, hoje eu tenho oportunidade de comer melhor, gente. Então, eu vou comer melhor. Vou botar esse leite aqui, ó. As crianças amam tomar café com leite em pó. Eu também gosto, né? Eu vou reaproveitar a latinha. Encheu. Sobrou um bem pouquinho, que eu vou jogar aqui dentro do meu copo. Vou jogar bem? É bem pouquinho que sobrou. Então, vocês entenderam, gente? Vocês falam, ai, a gente vai muito no supermercado, não sai do supermercado. Eu passei fome, gente. Muita fome. Eu e meus irmãos quando eu era pequeno. Então, hoje, gente, Deus nos deu uma condição melhor de... De ter as coisas dentro de casa. Então, eu não passo fome, não, gente. Não passo vontade das coisas que eu gosto de comer, não. É lógico que eu tô sempre procurando um bom preço, dar uma economizada. Mas se eu tiver a condição de comer, eu como, né, gente? Até porque a vida aqui tá pra ser vivida. Eu vou tomar meu café. Vou me despedir de vocês aqui, porque agora não tem mais nada pra mostrar. Agora eu vou... Eu tenho aula de música lá na igreja. Eu vou dar uma estudadinha antes, né? Meu professor corta meu pescoço fora. Eu estudei só uma vez essa semana. Aí eu chego lá, não fiz nada que ele pediu pra me fazer. Ele priga comigo. Então, eu vou estudar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!